E aí amigos, tudo bem? A gente está aqui numa situação de campo em junho e o interessante é que a gente estaria aqui no Rio Grande do Sul numa situação das nossas menores temperaturas em função que a gente está se encaminhando para o nosso solstício de inverno. O dia com menor quantidade de radiação, o dia com menor fotoperíodo, teoricamente deveria ser a menor temperatura. Só que o que a gente está notando hoje? Que é um intenso fluxo migratório da população de Percevejo do Comut, Bracalim Bativendres e aqui eu mostro para vocês a presença dele. E essa população aqui está saindo da área de cultivo e migrando para o entorno nessa época. Ela já deveria estar abrigada, mas nessa época ela está migrando para o entorno da área de cultivo. Isso daqui é um indicativo, claro que a gente tem que monitorar, mas é interessante a gente ficar acompanhando essa situação, uma vez que já está mudando um pouquinho o que seria o comportamento natural dessa espécie.